Gente, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas completou 105 anos neste mês. Passado todos esses anos, o hospital se modernizou e se tornou referência em Mato Grosso do Sul. Acompanhe a reportagem. Construída em 1919 por meio do esforço e união de um grande grupo de pessoas da própria comunidade, o Hospital Auxiliadora foi inaugurado por Dom Francisco de Aquino Correia, Bispo da Diocese e Governador do Estado de Mato Grosso. Em 1927, foi criada a Fundação da Associação Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1928, impasses e dificuldades provocaram o fechamento da instituição. Mediante as reclamações da população que necessitava de atendimento médico, no ano seguinte, a Câmara Municipal resolveu doar o hospital à Diocese, acreditando que a igreja encontraria uma maneira de sustentar uma obra beneficente. Solicitadas pelo Bispo Diocesano Dom Antônio de Almeida Lustrosa, as irmãs da congregação Filhas de Maria Auxiliadora, da qual se originou-se o nome do hospital, chegaram até a cidade, em meados de agosto de 1929, para tomar conta da instituição. A missão das irmãs salesianas Filhas de Maria Auxiliadora, a serviço do próximo, continua ativamente, com um atendimento humanizado, onde a vida é prioridade, como destaca a irmã Yara Pofu, coordenadora da Pastoral da Saúde do Hospital, que destacou as ações em comemoração aos 105 anos do hospital. E hoje, como vocês estão vendo, nós estamos abrindo as nossas atividades alusivas aos 105 anos de fundação do hospital, e não poderíamos deixar também morrer uma marca tão importante, que é a nossa marca salesiana, a nossa espiritualidade salesiana, o nosso amor à nossa mãe auxiliadora, que hoje, com muito carinho, nós estamos caminhando nos corredores do nosso hospital, levando um pouco de esperança, de alegria aos pacientes, a toda a comunidade hospitalar. E também, vocês veem que nós temos uma criança aqui, o João, representando Dom Bosco, porque a nossa congregação celebra, neste ano, os 200 anos do sonho profético de Dom Bosco. E justamente foi a mãe Maria que colocou a mão sobre o ombro de João no sonho e disse, ao seu tempo, tudo você vai compreender. Essa missão tão bonita que é a missão de educar. Então, Nossa Senhora e Dom Bosco, na forma da criança, o sonho dos nove anos, estão abrindo hoje os festejos. É claro que a data realmente é o 24, mas, devido a vários fatores, nós estamos, então, realizando os festejos nesta semana. A história do Hospital Auxiliadora se confunde quase com a história da cidade. Três Lagos vai completar no próximo mês 109 anos de emancipação político-administrativa, enquanto que o Hospital Auxiliadora completou, neste mês, 105 anos. E nesta terça-feira, as comemorações, em alusão aos 105 anos do Hospital Auxiliadora, continuam. Às 17h30, na capela do hospital, acontece a missa em ação de graça por todo o trabalho realizado ao longo dos anos. E a caridade segue como principal lema das irmãs salesianas. E quando nós falamos em caridade, nós sabemos que o hospital é filantrópico, a gente procura realmente manter um atendimento humanizado a todos, independente de quem entra no hospital para receber o tratamento. a questão da humanização. Passado todos esses anos, o hospital também se modernizou, tanto na parte de atendimento, equipamento, serviços oferecidos, e também na gestão hospitalar. Atualmente, é administrado por Marcos Antônio Caldeirão, que falou dos avanços conquistados à frente da instituição. O Hospital Auxiliadora tem buscado todas as coisas boas que hoje estão no mercado à disposição para poder utilizar isso nos pacientes. Nós estamos melhorando as nossas infraestruturas, melhorando o nosso quadro de pessoas, melhorando as nossas tecnologias e colocando tudo isso à disposição de você. Nós adquirimos alguns selos de qualidade, como o ONA1, o ONA2, estamos buscando essa trajetória ao longo dos tempos. E, claro, 105 anos faz a gente respirar fundo, porque a gente tem uma responsabilidade. É sempre estar à frente dos demais por conta desse peso todo, que é o Hospital Auxiliadora, e que é a importância do Hospital Auxiliadora aqui na região e para a comunidade do nosso atendimento. Nós estamos batendo forte na humanização, trazendo a humanização como algo diferencial para a sociedade e também trazendo solução em tempo real e a disponibilidade de médicos, enfermeiros e técnicos de todas as especialidades em tempo real. O atual diretor do Hospital Auxiliadora destaca que o equilíbrio financeiro e a gestão hospitalar foram pontos positivos adquiridos no período em que está à frente da administração do Auxiliadora. O que eu destaco, a realidade, é que o hospital está à frente dos novos tempos. Nós buscamos o equilíbrio econômico do Hospital Auxiliadora. Então, isso para nós, como é que a gente vai fazer uma filantropia, estar dando serviço ao próximo e fazendo esse equilíbrio junto ao convênio, o SUS, se a gente não buscar esse equilíbrio. Então, a gente buscou o equilíbrio, buscou trazer gestão, buscou trazer transparência e, principalmente, melhorar o nosso atendimento. Então, eu acho que o grande destaque nosso é ser pioneiro em muitas áreas, em muitos serviços e muitas tecnologias. O Hospital Auxiliadora está acionando um modelo para o Estado de gestão e é isso que a gente está buscando. Então, não é só graças a mim, é graças à equipe, ao Hospital Auxiliadora, é graças aos colaboradores, é graças aos médicos, é graças às próprias irmãs em que apostam e deixam a gente hoje trabalhar de forma mais tranquila, claro, sempre acompanhando a gente no dia a dia e dando para a gente essa liberdade de construir um hospital melhor. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com cerca de 900 funcionários, colaboradores seletistas e uma equipe médica de mais de 200 profissionais. Nossas especialidades, elas estão dobrando de tamanho. Até pouco tempo, nós tínhamos um ortopedista, hoje nós temos dois ortopedistas. Até pouco tempo, nós tínhamos um pediatra. E nisso, esse mês, nós estamos com dois pediatras, dois clínicos, dois anestesistas. Isso eu estou falando de em tempo real. Você tem equipes 24 horas em tempo real de especialidades. Nós estamos com equipes de intensivistas, nós estamos com equipes multi trabalhando à disposição do paciente hoje. Então, o maior parque hoje de disponibilidade no mercado 24 horas é o Hospital Auxiliadora. Inclusive, em cardiologia. Nós estamos com cardiologia de ponta. Nossa hemodinâmica está fazendo... Até pouco tempo, você acompanhou a gente abrindo a hemodinâmica e seu pai precisou do serviço e não tinha naquela época. Porque hoje a gente já tem um serviço cada vez mais propício e está resolutivo. E está trazendo para a sociedade uma gama de serviços. Isso que o Hospital Auxiliador está fazendo. Ele está fazendo parte da história, como ele sempre fez. 105 anos, para nós, é muita responsabilidade. Queremos aqui, não sei se eu vou estar por aqui, chegar aos 200. E eu acho que não, porque senão eu vou estar muito velho. Mas o Hospital Auxiliador, junto com o carisma das irmãs salisianas, vem buscando uma instituição sólida que traga para a sociedade cada vez mais utilidade pela prestação do seu serviço. Esse é um agradecimento e uma festa que a gente está fazendo em todos os nossos departamentos para você, para você, sociedade que nos busca e que tem um carinho e que, de alguma forma, nos ajuda ou é atendido aqui. Obrigado pelos nossos 105 anos. Obrigado por assistir.